E aí E aí E aí E aí E aí Você é burro cara que loucura Como você é burro Que coisa absurda Como você é burro cara que loucura Como você é burro Que coisa absurda Aqui ó pessoal irmão peixeira acabou de pescar o peixe aqui ó Como você é burro Que coisa absurda Como você é burro Que coisa absurda Quantos quilos Paulão? Uns 4 quilos né 4 quilos Não 4 quilos tranquilo Vai levar pro Marcelinho ou pro Vou lá Isso é burro Que coisa absurda Que coisa absurda Oh meu Deus Oh meu Deus Baby Ghetto Ah Sally Oh meu Deus Baby Ghetto Como você é burro Como você é burro Que coisa absurda Não Não Você é burro cara que loucura Como você é burro Que coisa absurda Que coisa absurda Você é burro cara que loucura Como você é burro Que coisa absurda Que coisa absurda Você é burro cara que loucura Que coisa Tá pronto Aqui Música Música Não, você é burro cara, que loucura, como você é burro, que coisa absurda. Música Música